Cidade das Mulheres é um livro publicado no Brasil em 1938 e ele trata da pesquisa da antropóloga norte-americana Ruth Lentz. A Ruth Lentz vem para o Brasil nesse período para fazer um estudo sobre a experiência do que é chamado de democracia racial, a partir das contribuições do Gilberto Freire. É importante destacar que a Ruth Lentz foi colega do Gilberto Freire no mesmo período em que ele estudou, em Nova Iorque, e ambos foram orientando o Franz Boas, que é um antropólogo importante para pensar as noções de raça no século XX, a partir da antropologia. Cidade das Mulheres é um livro que fala sobre a experiência das mulheres negras na cidade de Salvador, na Bahia, nesse período, e ele tem três pontos importantes para pensar a experiência, para pensar a forma de produção de vida e para pensar um lugar de não subalternidade das mulheres negras. Primeiro porque ele fala sobre o papel e a importância das mães de santo naquele período, político, histórico e econômico, logo no pós-abolição. Segundo porque ele fala da importância da atuação econômica das mulheres negras na cidade de Salvador, na Bahia, naquele período, e porque diz também da importância da comunidade homossexual dentro dos terreiros de Candomblé, que era um assunto que era tabu naquele período. O processo de estudo sobre a questão racial no Brasil, desde os anos 1910, com a sociologia, então partindo da escola da sociologia na USP e percorrendo vários processos, ele está marcado sempre por um olhar eurocêntrico sobre as experiências raciais. Se, por um lado, os antropólogos e os sociólogos do período queriam pensar uma ideia de purismo racial dentro da comunidade negra, por outro lado, havia uns intelectuais negros que faziam uma denúncia, não bem uma denúncia, mas faziam uma contrarreflexão de formas de organização que não passavam pelo purismo, porque o Brasil é um país miscigenado, então há uma interlocução e uma intersecção dessas culturas. No marco dessas discussões, uma obra importante é o Cidade das Mulheres, antropóloga Ruth Lentz, porque ela vai desconstruir justamente aquilo que a antropologia e a sociologia pautavam no período como o pensamento racial no Brasil. Então, são três pontos importantes e o fundamental é olhar para a forma de produção de experiência que esse estudo vai trazer e vai jogar luz para pensar essas experiências raciais. Um ponto central na produção dessa obra da Ruth Lentz é o local dos terreiros de Candomblé, não só como espaço de culto, a memória e a socialidade africana, mas principalmente como espaço de produção de vida e de experiência. Então, da forma como as mulheres negras se organizavam dentro dos terreiros, a partir do cultivo da terra, da produção de alimentos, do cultivo das práticas ancestrais africanas, essas mulheres ocupam o mercado de trabalho na cidade de Salvador. Então, elas são aquelas que vão vender peixe, que vão negociar no mercado, que vão lavar as roupas, que vão ter posses, que vão organizar a comunidade e que vão criar todo um processo e uma forma de produção de vida. Fazendo essa interlocução entre o que está no mundo externo, as comunidades de terreiro, e no mundo interno. Essa forma de produção de experiência, a partir dos terreiros de Candomblé e da ressignificação do próprio Candomblé como uma prática cultural africana importante na comunidade negra no Brasil, vai desembocar no processo de migração nos anos 70 e na reconfiguração da vida cotidiana da população negra em outros territórios que não o território negro de Salvador. Então, esse estudo ajuda os pesquisadores, no contexto do século XXI, a pensar esse processo de produção de uma historiografia negra e de uma experiência negra a partir das próprias referências e modo de produção de vida da população negra. O lugar da mulher negra na produção da sociologia no Brasil, da produção teórica, é sempre marcado por um lugar de subalternidade. Alguns autores vão construir uma narrativa de que há três espaços possíveis ocupados pela mulher negra na configuração das relações políticas e sociais no Brasil. O corpo é para o trabalho, o corpo é para o prazer, não dela, mas o prazer patriarcal, o prazer da branquitude, e o corpo é do afeto, mas no lugar da mãe preta, daquela que cuida da casa, dos filhos, daquela que cuida da continuidade da vida da comunidade branca, da comunidade burguesa, desse grupo social que a gente chama de burguesia no Brasil. Um traço importante que a Ruth Lentes vai discutir no livro é que esses lugares, no mundo das mulheres, naquele contexto de 1938, em Salvador, não se dava dessa forma. Havia toda uma produção de independência, de articulação das mulheres negras naquele período, que saía desse lugar marcado e discutido. Penso que uma curiosidade importante dessa etnografia é que, quando ela foi publicada, a Ruth Lentes foi acusada de inventar essas informações porque estava muito distante daquilo que os intelectuais, todos homens brancos, produziam sobre a condição de vida das mulheres negras. E isso foi uma entrave para que o livro pudesse ser difundido e essa pesquisa pudesse ser acessada. Mesmo nos dias de hoje, mesmo dentro das universidades, não é uma abordagem que é utilizada. Tem uma coisa importante que a gente vai verificando depois, no processo contínuo, nos desdobramentos dessas experiências, que é o lugar que as mulheres negras, sobretudo nas comunidades negras, no Sul e no Sudeste, vão ocupar. Sejam como as líderes religiosas dos terreiros, como as mulheres das rodas de samba, as mulheres na escola de samba. O papel da mulher negra é muito central na comunidade negra como alguém que está o tempo todo produzindo e propondo coisas e fazendo a manutenção dessa memória. Esse é um retrato importante dessa pesquisa, que foi feita em 1938, e que vai se desdobrando hoje na forma de produção de vida das mulheres negras na atualidade. Um outro aspecto importante é o lugar da homossexualidade dentro dos terreiros de candomblé, que naquele período era um tabu muito forte. Porque havia uma compreensão por parte da elite intelectual do Brasil que o candomblé era uma prática cultural muito hermêutica e muito fechada dentro da experiência africana. E o que se sabia da experiência africana como modo de vida é que a homossexualidade era um tipo de tabu. Então, quando ela vai aos terreiros, que são chamados de terreiros de caboclo, no interior da Bahia e dentro dos bairros afastados de Salvador, e ela percebe a presença ativa de homens homossexuais liderando comunidades, isso traz uma outra forma de pensar esses arranjos diaspóricos da vida negra fora do continente africano. Grande parte do que a Ruth Lentes produziu ao longo de sua vida está ligado com essa forma de uma reorganização. A contribuição mais importante que esse livro traz para os estudos atuais nas relações raciais, nas relações de gênero no Brasil, pensando esses marcadores da miscigenação, os marcadores da colonização e a presença africana, é que ele nos impulsiona a não cair nesse lugar do eurocentrismo para olhar as experiências africanas em diáspora, as experiências africanas fora do continente a partir da produção no continente. E aí a gente está pensando duas formas diferentes de subjetividade, que é a subjetividade feminina da mulher negra e a masculina do homem negro. O corpo negro, por conta do racismo no Brasil, não é desejado. O corpo da mulher negra é mais aceitável do que o corpo do homem negro por conta do processo da eugenia. Nesse período, em 1938, há um marco político, de política de Estado mesmo, de um embranquecimento da população brasileira. Havia um incentivo desse embranquecimento através do casamento interracial. E também foi logo no período do pós-Guerra do Paraguai. Então havia um índice de mortalidade e de encarceramento muito alto dos homens negros. Então a presença dele nas comunidades negras era muito distante, inclusive numericamente falando. É bem parecido com o processo das comunidades cariocas. A alta mortalidade masculina nesses territórios pobres faz com que as mulheres sejam o maior número. Então os terreiros de candomblé nesse espaço são uma forma de organização familiar. E as mulheres passam a assumir a chefia desses territórios justamente pela essa ausência intencional da população masculina negra. Porque a história negra no Brasil é marcada por esse processo de extermínio, desde o período da escravidão até o pós-escravidão. Então a experiência que o racismo impôs para essas comunidades negras, nesse contexto de Salvador, fez com que as mulheres tivessem que criar outras formas de organização da vida, indo para o mercado de trabalho. Diferente das mulheres brancas, que no processo de industrialização do Brasil demoram um tempo a ocupar o mercado de trabalho, logo no pós-abolição as mulheres negras são empurradas ao mercado de trabalho, seja por uma ausência de uma estrutura familiar nuclear burguesa, que tinha o homem, a mulher e os filhos, seja pela própria dinâmica da comunidade negra marcado pela escravidão. A presença dos homens nesse contexto não é menor, ela é importante, porque na perspectiva africana não existe homem e mulher nesse contexto europeu, como a gente pensa, mas ela não é tão central como, por exemplo, a experiência branca de classe média marcada pela colonização, pelo pós-abolição, ou a própria constituição familiar europeia quando os imigrantes vêm para o Brasil. E eu penso que essa é uma contribuição importante do livro, porque ele está falando de uma forma de produção de vida que, apesar do racismo, apesar do extermínio, apesar da morte como um traço do genocídio da população negra que é histórico, as mulheres negras estão produzindo vida a partir dos terreiros de Candomblé e buscando estratégias de articulação e de sobrevivência, inclusive política, porque no livro ela descreve a mãe menininha, que é uma Elorichá que já faleceu, é importantíssima, que os políticos iam até o terreiro negociar com ela questões referentes à comunidade. Então, esse lugar, essa centralidade, ela é muito importante. E é um traço que não é pensado e é um traço que, inclusive, a forma de produção de conhecimento no Brasil privilegia muito a lógica masculina e branca para pensar as suas questões. Então, essas experiências, que foi sensível a Rutilentes porque era uma mulher, elas não são tão olhadas hoje na produção de conhecimento e isso não se torna acessível para as pessoas. O Cidade das Mulheres foi publicado em 1938. Logo que ele foi publicado, houve um grande burburinho na comunidade acadêmica, porque os intelectuais do período, os antropólogos, os sociólogos brasileiros e os norte-americanos que faziam pesquisa aqui acusaram a Rutilentes de coisas inacreditáveis. Então, por um longo período de tempo, ele ficou esquecido e, na virada do século, desse século, com a inserção da população negra na universidade e o desejo dos intelectuais negros de pesquisar sobre a memória negra no Brasil, ele foi relançado pela Ufba. Isso em 2008, mais ou menos. Então, houve um longo período em que ele ficou apagado da memória. Tem uma coisa interessante que havia uma tradição na antropologia naquele período, que os antropólogos faziam suas pesquisas de campo por um período longo de tempo, publicavam em formato de livro e ocupavam uma cadeira numa universidade. A Ruth Lendes, logo depois que publicou A Cidade das Mulheres, ela levou 37 anos para conseguir uma cadeira, justamente porque ela fez uma discussão que estava fora dos parâmetros, que foi trazer, a partir dessa sensibilidade de uma antropóloga atenta ao seu campo de pesquisa, questões que não eram aquelas dominantes na produção do conhecimento. Isso, para ela, gerou esse atraso aí longo. Ela conseguiu dar aula numa universidade no interior do Canadá. Tipo assim, ninguém quer dar para a Ruth Lendes, já no final da vida. É um traço do machismo, né? Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.